Os moradores das proximidades do córrego Penso, no bairro Vira Esperança, que já sofreram com inúmeras enchentes, perdendo seus bens, comemoram o início das obras do alargamento das passagens de água. Esse projeto aqui, quando eu cheguei, já queria mexer em fevereiro. Nós não tínhamos nenhum projeto, peguei 100 projetos, fizemos o projeto, não tinha licença do IAT, fizemos a licença, agora estamos organizando aqui a abertura. Vou tirar todas as fotos, tirar as manilhas que tem aqui, ainda os tubos, né? É tubo e nós vamos organizar aqui, fazer duas pontas que já estavam compradas. Vamos organizar, vamos limpar o rio, vou colocar a draga aí dentro, vamos limpar, vamos dar dignidade e respeito, é isso que o setor público tem que fazer. Um dos moradores trouxe para a gente uma página do Jornal Diário do Sudoeste, de 20 de novembro de 2009, prova que os históricos de enchente por aqui são históricos e recorrentes. A esperança da comunidade agora é que as obras anunciadas, e que deverão começar imediatamente, resolvam o problema e deixem as enchentes. Apenas na lembrança e no registro dos jornais. Eu me criei aqui, tenho 33 anos. O histórico de enchentes prejudicando a comunidade? A vida inteira foi, a minha mãe perdeu tudo, uma época, e assim foi para qualquer morador que está aqui, que você vai ver que é verdade, que é a mesma história de sempre. Sempre alagou, nunca teve resultado, e agora foi prometido, e nós temos fé que vai dar tudo certo, sim. Que tipo de problema vocês enfrentavam aqui? Nossa, eu perdi quantas coisas ali? Mudança, eu perdi umas três vezes que deu enchente feio aí. Deu sempre muito prejuízo? Prejuízo, né? Agora a esperança de que enchente aqui seja uma coisa do passado? É, do passado, porque eu acho que agora vai sair, né? Vai ficar bom. Vocês acreditam que vai solucionar essas obras que serão feitas por aqui? Olha, com certeza. A gente estava esperando isso faz tempo, né? Então, hoje de manhã o Robson se comprometeu e está aí, ó. A gente vai ser feito com certeza. E ele deu a palavra dele e está sendo cumprida. Serão investidos R$ 165 mil nas obras. Serão três pontos de concreto pré-moldado, sendo uma de 11 metros de largura por 7 metros de comprimento na rua Ricardo Terceira. Outra de 9 metros de largura por 7 metros de comprimento na rua Natália Vicente Pereira. E uma de 12 metros de largura por 7 metros de comprimento na rua Leôncio Amadori, que deverão resolver definitivamente o problema dos lagamentos na Vila Esperança.